Baile de favela é bom E todo mundo gosta das piranhas Não aguenta e joga pros maloca Então brota aqui na base Que eu vou te dar condição Então vai, joga o rabetão Então vai, joga o rabetão Então vai, joga o rabetão Para novinha, faz a flexão Para novinha, faz a flexão Para novinha, faz a flexão Vai, vai, budinha, vem, vem, tabacão Vai, vai, bundinha, vem, vem, bundão Vai, vai, budinha, vem, vem, tabacão Vai, vai, bundinha, vem, vem, bundão Vai, vai, budinha, vem, vem, tabacão Então vai, joga o rabetão Então vai, joga o rabetão Então vai, joga o raimentão Então vai, joga o raimentão DJ G de novo, porra Bate de favela é bom E todo mundo gosta As piranha não aguenta E joga pros maloca Então brota aqui na baixa Que eu vou te dar condição Então vai, joga o raimentão Então vai, joga o raimentão Então vai, joga o raimentão Para novinha, faz a flexão Para novinha, faz a flexão Para novinha, faz a flexão Vai, vai, mudinha Vem, vem, tabacão Vai, vai, mudinha Vem, vem, bundão Vai, vai, mudinha Vem, vem, tabacão Vai, vai, mudinha Vem, vem, bundão Vai, vai, mudinha Vem, vem, tabacão Então vai, jogo, jogo, ai metão DJ G de novo, porra DJ G de novo, porra